Olá pessoal, vou falar aqui hoje as 10 novelas brasileiras que marcaram a minha vida. Vamos lá, Chica da Silva, primeira, uma delas, Chica da Silva, novela que conta a história de uma escrava que virou rainha, novela muito boa, da Rede Manchete, marcou a minha vida. Dona Beija, também da Manchete, outra novela maravilhosa com a Maitê Proença, gente, bastante cenas eróticas, eu gostava bastante. A terceira, O Rei do Gado, da Globo, que foi muito boa a história lá dos mesengas com os berdinazes, as brigas lá familiares. Outra, muito boa, foi da Record Poder Paralelo, falava da máfia italiana, uma novela muito boa, que eu sou fã do Gabriel Braga Nunes e essa novela impecável. Outra novela que me marcou foi Canavial de Paixões, do SBT, lá na cidade de São Bento, dos canaviais, tinham uns conflitos familiares lá também, amores impossíveis e muito mais, pois é muito boa do SBT. Outra novela do SBT que me marcou bastante foi Pérola Negra, é de 98, com a Patrícia de Sabrit, também que eu sou fã, conta a história de uma menina abandonada em um abrigo com uma pérola e a história vai se desenvolvendo e emocionando o telespectador a cada momento. Outra que me marcou bastante, da Bandeirantes, a Floribela, uma novela infantil e musical. Gente, eu sabia todas as músicas, eu assistia direto, muito boa mesmo, com outra atriz que eu gosto bastante, com a Juliana Silveira. Outra novela que me marcou com a Bianca Rinaldi foi A Escrava Isaura da Record, uma novela muito boa que eu assistia direto e gostava também bastante. Mas as duas novelas que me marcaram mais, confesso a vocês, foram Malhação, começou ali lá no meio da década de 90 e perdura aí até hoje e me marcou bastante. Eu assistia direto Malhação, cada temporada conflitos ali de jovens, eu era jovem na época e me identificava bastante. E outra novela que me marcou bastante foi a novela infantil Tiquititas, do SBT, começou ali lá no final da década de 90 e 97 e teve algumas temporadas e eu gostava bastante, assistia direto. Era uma novela também infantil e também com muitas músicas, uma novela musical. Eu assistia na época, eu era jovem na época, eu ia para a escola e eu me imaginava como se eu vivesse aquelas histórias lá de Chiquititas. É muito boa mesmo. E é isso aí, para mim, essas foram as 10 melhores novelas brasileiras de todos os tempos. Até hoje. Valeu, aquele abraço. A gente se vê por aí. Qual foi a sua? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber.